O cristão segue firme na fé, Mesmo com lutas sempre está de pé, Consagrando sua vida pra Deus, Ele vai sempre avante, Se cair, Ele se levanta, Se não conseguir, Ele se ajoelha, Mas com Cristo sempre vence a peleja, Não, não há perigos, não há inimigos, Que façam o crente parar nesta caminhada, O céu se reveste de trevas, Mas para Ele é uma luz, Porque na rocha sua fé está firmada, Quando Ele ora, o céu estremece, E o impossível acontece, Sem duvidar, Ele clama, Ele chora, E o Senhor responde, Meu irmão, assim Tu és, Jesus está perto, Mantenha-se de pé, Pois há grande glória, Não, não há perigos, não há inimigos, Que façam o crente parar nesta caminhada, O céu se reveste de trevas, Mas para Ele é uma luz, Porque na rocha sua fé está firmada, Não, não há perigos, Não há inimigos, Que façam o crente parar nesta caminhada, O céu se reveste de trevas, O céu se reveste de trevas, Mas para Ele é uma luz, Porque na rocha sua fé está firmada, Porque na rocha sua fé está firmada, Porque na rocha sua fé está firmada,